de 2015, que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Vamos, para dar início à nossa audiência pública, fazer a composição da mesa, convidando o senhor Kleber José Trina Moreira e Lopes, coordenador-geral de consultoria técnica e sanções administrativas da Secretaria Nacional do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Então, nesse caso, o Arthur Rolo veio representando. Em seguida, também convido a senhora Cláudia Lima Marques, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, o Brasil Com. Seja bem-vinda. Convido ainda o senhor Adalberto Páscoa Lotto, professor titulado a Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Deu uma saída, está ali o seu espaço reservado. Ainda sequenciando, convido o senhor Igor Rodrigues Brito, advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Também já convido mais uma vez o senhor Adalberto Páscoa Lotto, Lotto. E, por fim, convido ainda o senhor Renato Godói de Toledo, assessor de Relações Governamentais do Instituto Alana. Seja bem-vindo. Esclareço aos senhores deputados e demais presentes aqui nessa comissão, que foi convidado para esta audiência o excelentíssimo senhor ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, e, em meio à sua assessoria, justificou a ausência devido a compromissos agendados e atribuições do STJ e do TSE. Bom, vamos aqui estipular um tempo para a apresentação dos senhores convidados, a fazerem suas explanações, em princípio de 10 minutos, é podendo ter uma pequena tolerância para a conclusão de seus raciocínios. E, dando início à nossa audiência, depois, ao final, naturalmente, teremos a oportunidade de ouvir os questionamentos, principalmente pelos senhores requerentes, assim como qualquer parlamentar que aqui venha a essa comissão e deseje se posicionar. Então, dando início, efetivo, depois da formação da mesa dos trabalhos, vamos aqui ouvir, em princípio, a Senacom, através do nosso já recorrente convidado aqui presente, em várias audiências públicas na Comissão de Defesa do Consumidor, o Arthur Luiz Rolo, que pode... Tem um microfone aí, por favor? E pode falar desse aqui também. Posso? Vamos lá, vai ficar meio... Excelentíssimo, senhor deputado vice-presidente, deputado João Fernando Coutinho, deputado Chico Lopes, demais autoridades da mesa, professora Cláudia Lima Marques, senhoras, senhores... Opa, muito obrigado. Prazer aqui, deputado, estar aqui mais uma vez, e discutindo esse projeto de lei tão importante. Eu vou pontuar algumas questões mais de ordem geral. A professora Cláudia Lima Marques já me disse que vai pontuar as questões específicas. A gente tem algumas discordâncias em relação ao projeto, mas é importante deixar claro que a questão do superendividamento hoje não está tratada no Código de Defesa do Consumidor. É uma questão, o que a gente pode dizer que é uma questão endêmica. A gente, de acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, 57,7% das famílias brasileiras estavam endividadas no ano de 2016. Isso é um número altíssimo. Endividamento é questão de dignidade humana. Endividamento, ele compromete a convivência saudável nas famílias, gera problemas de saúde, N questões aí envolvem o tema superendividamento. É um tema multidisciplinar e é um tema também complexo. Envolve aspectos psicológicos, tem gente que compra por impulso, envolve aspectos sociais, tem gente que compra para ter uma melhor aceitação social, e envolve também aspectos externos, a gente cita como aspectos externos a oferta indiscriminada do crédito, por exemplo, a gente tem uma oferta indiscriminada, a gente tem pessoas que têm renda familiar hoje, deputado João, de mil reais que têm quatro cartões de crédito com limite de mil reais. Isso é dar corda para a pessoa se enforcar, isso é fomentar o superendividamento. Falta da advertência quanto às consequências do crédito, eu lembro que ainda agora, por ocasião do Dia das Mães, eu recebi de um banco uma oferta de um empréstimo para fazer compra de Dia das Mães. Quer dizer, está vulgarizando o crédito, está achando que o crédito é para comprar presente para a mãe, quando na verdade o crédito é muito mais importante que isso. E uma vez assumindo o crédito, assumindo o empréstimo, isso tem uma série de consequências, seja na forma consignada, que vai ter um desconto todo mês no salário, na aposentadoria, isso gera consequências terríveis. Então, o que a gente entende é que tem havido uma vulgarização do crédito e não tem havido uma conscientização de forma geral da sociedade quanto à importância do crédito. Esse PL 3515 de 2015, ele traz questões importantes. Ele traz pela primeira vez o tratamento do superendividamento, ele coloca a educação financeira e ambiental dos consumidores, a prevenção e o tratamento do superendividamento dentro dos objetivos da política nacional das relações de consumo. O Estado tem lá diversas ações, o deputado Chico Lopes, que ele desenvolve para proteger o consumidor e atenuar a sua vulnerabilidade no mercado de consumo. E dentre essas medidas, dentre esses objetivos da política nacional, vai estar a questão da educação financeira, que é muito importante. coloca como instrumentos da política nacional das relações de consumo, a prevenção e o tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento, com ênfase nessa questão extrajudicial. Hoje a gente tem um judiciário absolutamente abarrotado de ações, e aqui está falando do tratamento extrajudicial do superendividamento, como um dos instrumentos de execução da política nacional das relações de consumo. Núcleos de conciliação e mediação para tratamento do superendividamento, importantíssimos, e também faz alteração lá nos direitos básicos do consumidor. Coloca como direito básico do consumidor a prática de crédito responsável, a prática da educação financeira, a prevenção do mínimo existencial, que é aquele mínimo que está previsto lá no artigo 6º da Constituição Federal, e justificado como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, no artigo 1º, inciso 3º, coloca um aspecto muito importante, deputado João, a informação dos preços dos produtos por unidade de medida, litro, metro, quilo, que facilita a comparação do consumidor. Hoje a gente não tem a padronização de produtos, tem sabão em pó com 1 kg, sabão em pó com 500 gramas, e o consumidor precisa fazer regra de 3 no supermercado para conseguir comparar preço. Essa questão da informação dos preços dos produtos na unidade de medida, o consumidor vai ter como comparar efetivamente quanto custa aquele produto, e aí ele vai poder optar pelo produto mais barato, já que a gente sabe que muitos consumidores optam pelos produtos mais baratos. Eu faço uma primeira ressalva, aqui, ao parágrafo 4º, sugerido ao artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, que ele acaba diminuindo o alcance, restringindo muito o alcance do parágrafo 2º do artigo 37, que hoje já é excelente, já está consolidado na jurisprudência do STJ. O que diz aqui o parágrafo 4º do artigo 37, sugerido? Para os efeitos deste código, não se presume que a publicidade se aproveita da deficiência de julgamento e experiência da criança, salvo se a abusividade decorrer de imperativo de consumo à criança, ou da promoção de discriminação entre o público de crianças e adolescentes. Ora, essa questão aqui, só vai haver abusividade quando houver compre determinado produto. A gente teve, aí na história do direito do consumidor, o famoso caso do batom, aquele compre batom, foi um caso, não esqueça da minha calói também, são leading cases do direito do consumidor. Afora esse caso, compre batom, não haveria abusividade, de acordo com essa observação aqui do parágrafo 4º do artigo 37. Na nossa concepção, isso piora muito o Código de Defesa do Consumidor, esvazia aqui o parágrafo 2º, quando trata da deficiência de julgamento das crianças. Isso afronta já a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já está afirmada, já interpretou aqui a exaustão, o parágrafo 2º do artigo 37. Então, a gente entende que essa alteração aqui não deve prosperar, que ela piora a vida dos consumidores, que ela enfraquece o Código de Defesa do Consumidor e enfraquece os direitos dos consumidores. Então, entendemos aqui que esse parágrafo 4º do artigo 37 não deve prosperar. Ainda aí nas alterações da questão do superendividamento, o Código, com essas alterações propostas, vai ter um novo capítulo, o capítulo 6º A, que dispõe sobre a prevenção e tratamento do superendividamento. Tem os artigos 54A e seguintes, e por que a importância dessas alterações? Reforça as informações básicas dos consumidores e traz instrumentos para proteção dos consumidores. Reforça informações básicas, ainda tem consumidor que quando contrata um crédito, ele não sabe quanto que ele está pagando efetivamente pelo crédito, embora tenha lá o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, a gente sabe que na prática ele ainda não é cumprido. Então, tudo que vem respaldar o direito à informação dos consumidores, na nossa concepção, deve prevalecer. O artigo 54A e seguintes, esses artigos novos aí do capítulo 6º A, impede a cobrança abusiva das instituições financeiras, protege o consumidor no não reconhecimento das dívidas no cartão. Hoje, quando o consumidor não reconhece a dívida do cartão, ele questiona, mas a operadora diz para ele mais ou menos o seguinte, olha, se você não pagar, tudo bem, só que se a dívida for reconhecida, você vai ter que pagar com aqueles juros galopantes do cartão de crédito e aqueles juros impagáveis do cartão de crédito. Então, esse projeto vem a corrigir esse tipo de situações. Traz ainda ações judiciais específicas para permitir a renegociação de dívidas. E por que a importância dessas alterações em relação ao superendividamento? No sistema de informações do consumidor, o famoso SINDEC, Sistema Nacional de Informações, o terceiro assunto mais reclamado é justamente o cartão de crédito com 7,3% das reclamações. O quarto assunto mais reclamado é banco comercial. Desses assuntos mais reclamados, em relação a bancos, 34,6% dos problemas do setor financeiro dizem respeito a cobranças indevidas. Então, é um tema atual, é um tema importante. Eu fico com essas considerações de ordem geral. Eu já tenho certeza que a professora Cláudia Lima vai aprofundar nos temas e eu aguardo a manifestação dela para endossá-las. Obrigado, deputado. Agradecemos aqui ao Arthur, que sempre tem sido muito solícito aos nossos convites. E, dando sequência, vamos ouvir a Cláudia Lima Marques, que ela representa o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor Brasil. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a honra de estar aqui, o prazer, e, ao mesmo tempo, externar a nossa alegria por esta audiência pública que nos permite, novamente, dialogar com a comissão sobre alguns detalhes que, realmente, o parecer do eminente deputado Eli Correia, segundo parecer, ele ainda traz alguns problemas em relação ao acordo que havia sido realizado no Senado Federal. O texto do Senado Federal tem alguns aspectos, e é sobre isso que gostaria de tratar, que levam adiante o direito brasileiro. Esse parecer, infelizmente, é uma manifestação aqui, unindo muitos, praticamente todas as entidades do movimento consumerista que está sendo distribuído, ele pontua estes momentos ou perigos de retrocesso. O parecer como um todo, ele está para ser aprovado, e, talvez, retirando algumas partes ou retornando, principalmente retornando à redação do Senado Federal, eu acho que esse espírito de diálogo com a sociedade civil ficaria mais claro. Tivemos, na última audiência pública, um fato inédito, que foi a união do movimento consumerista com a FEBRABAN, pedindo, justamente, que aqueles acordos do Senado Federal fossem mantidos. Então, é nesse espírito que esperamos, sim, que seja aprovado amanhã esse projeto de lei, mas, quem sabe, ou com a redação total do Senado Federal, ou com algumas correções que se poderia fazer entre hoje e amanhã deste projeto. Gostaria de agradecer o eminente secretário nacional de Direito Consumidor do Ministério da Justiça, professor Rolo, que muito bem pontuou as nossas preocupações maiores. E, sem dúvida, a maior é com os retrocessos. Há dois, muito eminentes, o artigo 37, parágrafo 4º, que, enquanto o parágrafo 2º, na redação do Senado Federal, ele propunha aumentar o atual parágrafo 2º, este propõe reduzir o, vamos dizer, a inteligência do texto, como se o Código de Defesa do Consumidor fosse igual às resoluções do CONAR, mais ou menos, do que é abusivo ou não. Sabe-se que a autorregulamentação, infelizmente, não tem tido muito sucesso, e, por isso, realmente é necessário manter o parágrafo 2º como está, ou, então, retornar ao texto do Senado Federal. Este merece, realmente, nenhuma aprovação, porque ele tem um espírito errado, que é o espírito de diminuir a força do parágrafo 2º atual, que, até em 24 de abril, deu aso a uma magnífica decisão do eminente ministro Antônio Herman Benjamin, que é um dos autores do anteprojeto. Então, seria uma pena, foi presidente da comissão de juristas, seria uma pena que, nessa comissão de direito do consumidor, se detupasse exatamente, talvez, a contribuição maior do tema. Também nesse espírito do eminente ministro Antônio Herman Benjamin, está as várias menções sobre idosos, sobre analfabetos, sobre assédio de consumo. Assédio de consumo está no 54C, inciso 3º. No artigo 54D, também. Essa sensibilidade para os chamados doentes, pessoas com vulnerabilidade agravada, mas, principalmente, os analfabetos no crédito, em crédito consignado, no superendividamento, se nota que essas pessoas realmente têm muita dificuldade. Nós temos dados empíricos publicados aqui nesse livro, Direitos do Consumidor, Endividado 2, Vulnerabilidade e Inclusão. Todo o espírito dessa atualização é para beneficiar os idosos. E, infelizmente, nesses artigos, 54C, inciso 4º, sobre assédio de consumo, 54D, toda a menção aos idosos, aos analfabetos, às pessoas com vulnerabilidade agravada, foram retirados. Todo o exame das condições sociais também foi retirado. Esse espírito não é o espírito da atualização, porque ele diminui a força. Está bem que há uma menção geral sobre a boa-fé, mas essa já existe. Na verdade, nós temos que evoluir a proteção, fazer um crédito responsável. Também esse artigo sofreu muito nesse parecer. Então, eu pediria aos eminentes deputados, e essa comissão me parece que ela é simbólica, se o parecer sair daqui, sem essas menções aos idosos, aos analfabetos, aos doentes, às pessoas com vulnerabilidade agrafada, ao assédio, que é uma coisa agressiva, não é fazer marketing, porque isso, obviamente, é permitido. Então, são menções importantes do crédito responsável, que já foram testadas na Europa, a Europa já está saindo da crise financeira, e nós aqui estamos enfrentando a crise financeira, temos que enfrentar com essa sensibilidade que foi retirada nesse parecer. Então, eu pediria que realmente se retornasse ao texto do Senado Federal. Existe, inclusive, acho que um substitutivo total, para retorno total, mas eu acho que é simbólico essa comissão decidir como vai levar adiante esse projeto. Que se com essa sensibilidade do eminente ministro Antônio Hermann Benjamin, e a proteção dos hipervulneráveis, que é o ponto maior da sua teoria, ou se será uma coisa, eu diria assim, quase insonça, ineficaz, que não é uma contribuição, e pediria realmente a retirada do parágrafo 4º do artigo 37, como foi assim redigido, e que realmente não contribui. A volta do texto do artigo 54C, inciso 4, sobre assédio de consumo, a volta do artigo 54D, sobre crédito responsável. E, ao final, o capítulo sobre o 104A e o 104B, o título do Senado Federal, que chamava capítulo 5, da conciliação no superendividamento, também foi retirado. E muitos dos novos artigos do 104B, parágrafo 4º e parágrafo 5º, eles, na verdade, não contribuem para estimular a conciliação. Não tirou só o título da conciliação, o superendividamento, tirou também o estímulo para conciliar. E acaba assegurando no plano judicial, que seria, vamos dizer, o que nós não queremos, que mais pessoas recorram ao judicial, acaba tirando as sanções. Antes, o 104B terminava assim. Tendo que ir ao juiz, inesitosa conciliação, fica imediatamente suspensos os encargos normais e de mora desses créditos. Então, não corria mais juros. O credor não ia ter interesse de levar para o juiz. Já fazia conciliação antes, que é extra ou parajudicial. Agora, isso foi retirado. E esse artigo está totalmente, fala até em acordo, fala em principal, fala em redução da taxa de juros, mas pela média dos bancos. Então, é um espírito que realmente o juiz vai ficar engessado como uma espécie de cobrança, cobrador dos bancos. Isso não fazia parte de nenhum dos acordos e nenhum dos diálogos que tivemos com a FEBRABAN, com as outras pessoas. E eu não sei porquê, justamente nesta comissão magnífica de defesa do consumidor, fica esse espírito, esse espírito, vamos dizer assim, não positivo em relação à conciliação, que é o grande momento. São esses projetos que estão no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no Tribunal de Justiça do Paraná, no Tribunal de Justiça de São Paulo, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, da Paraíba, de Pernambuco. Estão por todo o país, ajudando as pessoas. E aqui, esta voz deve ser ouvida e por isso nós, do Movimento Consumerista, estamos entregando aos senhores esse manifesto, pedindo que volte aquela sensibilidade, que volte aquele acordo do Senado Federal e que esse processo, esse projeto, possa ir adiante com esse espírito, que é um espírito de conciliação e é um espírito, justamente, de retorno, de reinclusão dessas pessoas ao mercado, para o ganho de todos. São pessoas de boa fé e merecem essa nova chance, que tenho certeza os eminentes deputados saberão dar ao povo brasileiro nesse momento de crise. Muito obrigada. Nós que agradecemos à senhora Cláudia Lima Marques pela bela explanação, de fato, uma ponderação bastante preciosa e acredito que a ampla maioria dessa comissão terá a sensibilidade necessária para poder fazer essa reflexão e buscar esse caminho conciliatório, sobretudo, daquilo que já foi discutido anteriormente e amplamente no Senado Federal e buscando com isso aqui também a inclusão de parte, a reinclusão de parte desse texto. Eu não tenho dúvidas que o autor do requerimento que acaba de chegar ao plenário, o deputado Ivan Valente, como também a deputada Keiko Ota, do nosso partido PSB, Chico Lopes e os demais membros que aqui não estão e que, certamente, amanhã, na reunião ordinária, terão a oportunidade de debater, escutar e levarão em conta todo esse apelo feito pela senhora e por esse documento composto por diversas entidades que defendem essa reflexão. Dando sequência à nossa audiência pública, vamos agora ouvir o professor titular da Universidade Católica do Rio Grande do Sul, o Adalberto, o senhor Adalberto, Páscoa Loto. Sr. Presidente, demais membros da mesa, eu vou falar em pé, eu vejo se está falando, espera aí, tem alguma coisa... Senhores deputados que estão presentes, senhoras e senhores, muito boa tarde. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer a honra de receber o convite em nome da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e, particularmente, do Grupo de Pesquisa em Direito do Consumidor que eu coordeno para estar aqui presente para trazer as nossas impressões a respeito desses projetos que estão em debate. Eu vou me ater, senhor presidente, mais especificamente à questão da publicidade para crianças. Aproveito a ocasião para dizer que, na segunda e terça-feira da semana que vem, nós vamos ter um evento na PUC em Porto Alegre exatamente sobre este tema. É um quarto seminário que estamos desenvolvendo e, com esta edição, nós vamos trazer professores da Argentina, do Canadá e da França para que falem das experiências desses países sobre esse tema. De maneira que, se houver alguma possibilidade de os senhores estarem presentes, seria uma honra recebê-los. Eu vou pedir licença para levantar e apresentar uns slides sobre os quais, então, eu vou desenvolver as minhas impressões. Bom, eu vou me posicionar neste ponto aqui para ter a possibilidade de acompanhar. Pode passar, por favor. Acompanhando o que disse a professora Cláudia Lima Marques, eu acredito que, tanto no texto do Senado, e aqui eu vou me permitir uma pequena divergência, quanto no texto do deputado Eli Correa Filho, nós temos retrocesso. E eu gostaria de fundamentar isso chamando a atenção, primeiro, para o texto do Senado, que desmembra o artigo 37, parágrafo 2º, em dois incisos. Eu chamo a atenção para o inciso 2, que diz o seguinte, seria abusiva a publicidade que contenha apelo imperativo de consumo. O caríssimo presidente, diretor da Senacom, Arthur, já manifestou no sentido de que esse apelo imperativo hoje praticamente não existe. Faz parte de uma publicidade do passado ser tão agressiva. A publicidade hoje é muito mais sutil. De maneira que, de uma certa forma, se nós consagrarmos na lei a expressão apelo imperativo de consumo, jamais a publicidade dirigida às crianças vai ser abusiva. Mas, que contenha apelo imperativo de consumo à criança, que seja capaz de promover qualquer forma de discriminação ou sentimento de inferioridade entre o público de crianças e adolescentes ou que empregue a criança ou adolescente na condição, agora eu chamo mais uma vez a atenção para a expressão seguinte, na condição de porta-voz da mensagem de consumo. Eu gostaria de frisar que essas duas expressões nós vamos encontrar no estatuto do CONAR. Seguindo, por favor, o parecer do deputado Eli Correa, filho, de uma certa forma coincide com o texto anterior, porque apenas na versão inversa, porque antes dizia o que é e aqui diz o que deixa de ser publicidade abusiva, mas a expressão imperativo de consumo à criança continua presente. então vejamos o artigo 37 do estatuto do CONAR, eu estou agora aqui no estatuto do CONAR, o que que diz? Os esforços de pais, educadores, autoridades e da comunidade devem encontrar na publicidade fator coadjuvante na formação de cidadãos responsáveis e consumidores conscientes. É um enunciado de bom propósito, mas, diante de tal perspectiva, nenhum anúncio dirigirá apelo imperativo de consumo diretamente à criança. Ora, isso está no estatuto do CONAR, portanto, sutilmente, o que a lei vai fazer é consagrar o modelo CONAR de autorregulamentação. No artigo 37 inciso 1, nós vamos encontrar a outra expressão a qual chamei a atenção, apelo direto, recomendação ou sugestão de uso ou consumo. Aliás, neste caso aqui, eu vou passar para o slide seguinte, eu queria fazer uma comparação dessa expressão que eu acabei de ressaltar, que está no código de ética do CONAR, e inclusive a expressão do inciso 3, que fala em condenação de merchandising ou publicidade que contém elementos do universo infantil ou outros artifícios, vejam como isso é um conceito jurídico indeterminado, elementos do universo infantil, quais são eles? ou outros artifícios, quais são eles? Pois, curiosamente, o CONAR, que tanto combateu, e eu não estou aqui defendendo integralmente a legalidade ou não da resolução do CONANDA, mas o CONAR, que tanto combateu a resolução do CONANDA, talvez não tenha percebido que o artigo 37, inciso 3, na sua dicção generalista e aberta, não deixa de abrigar o que a resolução do CONANDA no artigo segundo especifica em termos mais objetivos, ou seja, linguagem infantil, trilha sonora de músicas infantis, pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil, ou personagens ou apresentadores infantis, preenchem a fórmula vaga do artigo 37 do CONAR. artigo ou melhor estatuto que, lamentavelmente, o próprio CONAR não professa. Seguindo, por favor, vejam mais, no inciso 5 do mesmo artigo 37 do estatuto do CONAR, condena a linguagem, imagens, sons e outros artifícios. Prossigo na resolução do CONANDA. Quais são esses outros artifícios? Por exemplo, desenho animado ou de animação, bonecos ou similares, promoção e distribuição de brindes, etc. O que eu quero dizer com isso, senhores? O que eu quero dizer é que a riqueza do Código de Defesa do Consumidor são as suas cláusulas gerais e conceitos indeterminados que permitem ao juiz apreciar os casos em espécie. Então, quando no parágrafo segundo se diz que é abusiva a publicidade que se aproveita da falta de experiência da criança, o juiz no caso concreto é que vai examinar, independentemente de saber se tem lá uma criança com um produto na mão dizendo compre isto, porque esse tipo de publicidade ninguém mais faz hoje em dia. Qual é a questão que eu tenho com o CONAR? Particularmente, eu não conheço as pessoas do CONAR, aliás, pelo que sei, é muito difícil entrar numa sessão do CONAR, mas o que eu quero em relação ao CONAR é avaliar o seu modelo de autorregulamentação. Se o CONAR tivesse um modelo eficiente de autorregulamentação, eu não estaria aqui criticando o fato de que o projeto de lei suga do estatuto do CONAR normas que não fazem nenhum sentido, mas vejam o desempenho do CONAR, por exemplo, em 2016, e isso está disponível na página do CONAR. O CONAR julgou 308 casos em 2016 e apresenta isso como uma evolução, porque nos anos anteriores, nos seus 40 anos de existência, a média é muito inferior. Agora, vamos comparar com um modelo de autorregulamentação europeu. a Aliança de Regulamentação Profissional da Publicidade na França, aliás, a Associação, julgou em 2016 mais de 37 mil casos. Os senhores vão dizer, bom, mas a França é uma coisa impressionante em matéria de transgressão às normas da publicidade. Não, esses não são casos de transgressão. o que acontece na França? A França professa um modelo que está inspirado em exame prévio do conteúdo das mensagens publicitárias. No Brasil, há um preconceito com relação a isso, eu vou chamar de preconceito sem nenhum receio, porque a origem do CONAR e aí eu louvo a iniciativa daqueles que fundaram o CONAR, a origem do CONAR foi impedir ou tentar impedir que a ditadura militar interferisse inclusive nos conteúdos de publicidade e aqueles que têm um pouco mais de idade e eu na época trabalhava em publicidade, sabem que efetivamente anúncios publicitários tinham que passar pelo crivo do militar de plantão. Eu levava anúncios para serem vistoriados pela autoridade militar de plantão, de maneira que a procedência do CONAR é uma procedência de reprimenda, de repelir a censura, o que é justo, o que é correto, só que isto permanece até hoje. O CONAR tem apego à livre iniciativa e teme a intervenção do Estado e então repele qualquer forma de regulação mais rígida. O que é que acontece na França? O histórico da entidade de autorregulamentação na França é diferente. Na França havia uma desconfiança contra a publicidade que nascia nas universidades e na sociologia. Não se acreditava em publicidade, mas vejam que na França a TV ao contrário do Brasil que é e os meios de comunicação em geral que são fundados no princípio da livre iniciativa na França a TV era estatal. Até que o Estado resolveu abrir a televisão à iniciativa privada. Quando abriu a televisão à iniciativa privada manteve em seu poder através do Conselho Superior do Audiovisual o controle dos conteúdos e no que diz respeito à publicidade delegou à entidade de autorregulamentação esse controle. O que que faz a entidade de autorregulamentação? Criou um sistema de copy advice ou seja os anunciantes aderem a esse sistema portanto não é censura é contrato. Eu posso criar uma associação de qualquer coisa por exemplo dos admiradores de Pontos de Miranda e posso estabelecer que um dos critérios para ingressar na associação é que o candidato faça uma prova de conhecimento da obra de Pontos de Miranda ou alguém pode criar uma entidade voltada a uma publicidade lícita e correta estipulando a regra de que se ele é um anunciante ele concorda em submeter a sua publicidade previamente a conformidade das regras então os 37 mil casos não são casos de transgressão são casos de conformidade e este modelo nós não temos infelizmente no Brasil portanto o que nós estamos vendo nesses dois textos é ir na contramão do que se verifica hoje na modernidade da regulação da publicidade o que que fez por exemplo a associação brasileira da indústria de refrigerantes em 2016 simplesmente deixou de vender refrigerantes nas escolas segundo o data folha numa pesquisa de 2016 ali apareceu 2.916 não chegamos lá ainda 72% das pessoas entrevistadas são contra a publicidade de refrigerantes a criança e o STJ como já foi aqui referido pela professora Cláudia e pelo doutor Arthur tem três decisões recentíssimas aplicando o parágrafo segundo do artigo 37 tal como ele se encontra em vigor portanto não me parece que haja necessidade de mudar a lei apenas para concluir eu queria dizer que neste livro aqui para a construção do nosso anteprojeto do código de defesa do consumidor e também pelas proposições do PL 283 no senado federal e que por consequência está aqui sob o número 3515 na câmara dos deputados o IDEC pode passar por favor o IDEC alô ah eu prefiro bom o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor ele completa 30 anos uma associação sem fins lucrativos a partidária que não recebe doações nem patrocínio de empresas privadas que se dedica há três décadas a defesa dos interesses dos consumidores brasileiros e em razão disso deixei de registrar também o prazer do IDEC estar nessa mesa em conjunto com o Instituto Alana que há 10 anos especializado na defesa dos direitos das crianças consumidoras o IDEC tem uma participação importante na história da defesa do consumidor no que diz respeito a buscar a manutenção dos direitos consolidados na Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor e essa razão que nos preocupa e por isso estamos aqui ativamente acompanhando esse projeto de lei na medida em que como o professor Alberto Pascoalotto todos aqueles que se dedicam à defesa dos consumidores tem bastante preocupação diante de propostas que podem representar correm o risco de representar um retrocesso a direitos que estão consolidados há décadas no Brasil pode passar por favor bom eu vou concentrar a professora Cláudia Lima Marques fez uma brilhante apresentação sobre o tema do superendividamento e os riscos que o tema do superendividamento a vulnerabilidade que esse tema ele pode sofrer com o parecer que está pode ser levado a discussão e votação dentro dessa comissão e como professor Alberto Pascoalotto eu gostaria de concentrar minha fala no que diz respeito ao tema objeto dessa audiência que é a publicidade dirigida às crianças bom o IDEC tem acompanhado na Câmara dos Deputados no Senado Federal deputados e aqui presentes diversos projetos de lei que buscam a proteção e efetivação do direito à saúde das crianças o direito à liberdade dos pais de poder organizar e escolher a sua dieta os seus hábitos alimentares e a preocupação com projetos de lei que podem significar ameaça à saúde das crianças e ameaça ao exercício do poder familiar o tema da regulamentação e diversos são os temas diversas são as discussões não só nessa comissão mas também em outras comissões dentro dessa casa que de uma certa forma eles unem duas grandes preocupações no Brasil e por óbvio duas grandes preocupações de todos os representantes do povo a prioridade absoluta com qual nós devemos tratar os direitos das crianças e a necessidade urgente de melhorar a situação da saúde das crianças no que diz respeito especialmente a obesidade infantil que pode ser combatida por certas medidas restritivas na medida em que a ciência hoje sabe que a oferta não consciente e a oferta irresponsável de produtos alimentícios com baixa qualidade nutritiva tem se representado por óbvio ao aumento das doenças crônicas relacionadas à obesidade infantil e por óbvio todos sabem a relação que isso tem com a publicidade de alimentos que de forma perversa é dirigida diretamente ao público infantil que assim como o STJ tem se manifestado nas suas últimas decisões por óbvio não tem a criança a capacidade de fazer as suas escolhas e os seus desejos de consumo merecendo então a proteção do Estado a proteção da sociedade e por óbvio também o interesse do mercado ou seja requer que o mercado passe a adotar o mercado produtivo de alimentos e o mercado publicitário passe a adotar um comportamento mais atual mais moderno mais consciente com a função social de suas atividades a proteção com a saúde daqueles que consomem os seus alimentos a proteção especialmente do público infantil o IDEC não está isolado nessa atuação o IDEC faz parte de um grande coletivo que aliança pela alimentação adequada e saudável é um coletivo pode passar por favor é um coletivo de diversas entidades civis dedicadas à proteção da saúde das crianças diversas entidades que são dedicadas também à proteção da saúde da população brasileira por uma alimentação adequada e especialistas também eu estou falando de vários pesquisadores doutores pessoas especializadas em estudar os impactos da alimentação da oferta de alimentos não saudáveis ao público brasileiro e que buscam diariamente nas suas atuações apresentar dados empíricos e desenvolver pesquisas científicas para estimular e influenciar positivamente os tomadores de decisão como são os deputados dessa casa recentemente como o professor Pascoalotto manifestou o STJ comemorou o próprio STJ comemorou a decisão paradigmática e foram três seguidas em que empresas que oferecem produtos com baixa qualidade nutricional utilizando de estratégias de marketing abusiva direcionadas as crianças foram condenadas foram condenadas por essa prática abusiva consolidando então no judiciário brasileiro a ideia de que é sempre abusivo oferecer publicidade dirigida diretamente às crianças e essa comemoração inclusive se deu com uma publicação no STJ recentemente dessa obra Direitos Sem Ruído a pedido dos ministros essa obra foi traduzida para o espanhol e para o inglês para que o mundo percebesse que o Brasil caminha nessa mesma direção de adotar medidas restritivas aos produtos e as práticas publicitárias que colocam em risco a saúde das crianças nesses casos recentes julgados pelo STJ eu destaco a manifestação de que temos publicidade temos nesse caso que foram nesse caso publicidade abusiva por duas razões uma por ser dirigida às crianças o que nos leva a crer que o STJ consolidou a ideia de que toda publicidade dirigida para as crianças é abusiva e há sempre um agravante quando é de produtos alimentícios ou seja aquilo que deveria estar sob controle sobre a liberdade do exercício do poder familiar e aí eu queria concentrar esse resto de fala minha nos outros temas que não só como eles estão tramitando aqui no congresso mas outros temas que nós temos acompanhado nesse exato momento na comissão de condição e justiça o PL1755 que busca restringir a venda de refrigerantes dentro das escolas está em pauta e deve estar sendo votado agora na comissão de condição e justiça sobre o protesto das associações das entidades civis das entidades de classe do mercado da indústria de refrigerantes da indústria de alimentos que querem por óbvio continuar oferindo lucro único e exclusivamente colocando em risco a saúde das crianças e colocando em risco o direito de escolha das crianças e de suas famílias uma das conquistas que foi realizada nos anos anteriores foi a resolução da Anvisa que estabelecia regras restritivas para a publicidade de alimentos em todos os veículos de comunicação especialmente para proteger a criança para proteger as decisões das crianças porém essa resolução tem até hoje sofrido muitas ameaças mas de qualquer forma nós comemoramos porque nós temos vários indicadores como outros que eu vou mostrar de que o governo federal já assumiu o compromisso de desenvolver políticas públicas de proteção às crianças especialmente na oferta de produtos alimentícios de baixa qualidade como a resolução do Conanda que foi já mencionada pelo professor Pascoaloto pode passar por favor a nota técnica do Ministério da Justiça a respeito da necessidade de que os órgãos de defesa do consumidor realizem controle sobre a oferta sobre a realização de publicidade dentro das escolas também há um projeto de lei tramitando nessa Câmara dos Deputados e pelo qual nós pedimos apoio de todos os parlamentares que aqui estão e hoje nós temos um marco legal que não deixa dúvidas que a publicidade dirigida ao público infantil é proibida e há sempre um agravante quando essa publicidade dirigida ao público infantil é relacionada a alimentos porque nós estamos colocando em risco então não só a situação especial que a criança está mas também a sua saúde a Constituição Federal o Estatuto da Criança e Adolescente o Código de Defesa do Consumidor ambos estabelecem regras que em conjunto nos levam a essa conclusão que é a conclusão também do STJ a Constituição Federal estabelece no artigo 227 que é proibido e deve ser vedado e todos nessa sociedade todos nesse país tem que ter o compromisso de dar prioridade absoluta à proteção da criança contra toda forma de exploração por óbvio nisso tem que estar incluído a exploração comercial doutor eu vou lhe conceder mais dois minutos para fazer a conclusão perfeito vou fazer já vou fazer minha conclusão e assim como o marco legal da primeira infância que bastante combinado então com o projeto de lei 283 agora 3515 aqui na Câmara dos Deputados também busca a proteção das crianças contra toda a forma de pressão consumista e a necessidade de adoção de medidas que evitem exposição precoce à comunicação mercadológica ou seja o marco legal da primeira infância já estabeleceu a necessidade de que as crianças tenham que ser protegidas contra a exploração de oferta mercadológica a elas diretamente reduzida e aí eu vou concluir agora presidente eu queria aproveitar então essa minha conclusão para pedir o apoio dos deputados dessa comissão de defesa do consumidor que com certeza que estão porque tem a bandeira da defesa do consumidor em sua concepção de atuação nesse momento nós temos em estágio avançado dentro dessa dentro da Câmara dos Deputados o PL1755 que pretende e tem o apoio de todos aqueles que se dedicam à saúde das crianças a proteção a proibição de venda de refrigerantes nas escolas o projeto de lei 4910 de 2016 que dispõe sobre a restrição contra a publicidade de bebidas açucaradas também na preocupação com as crianças e o PL2640 também na comissão de condição e justiça aprovado inclusive por essa comissão de defesa do consumidor por unanimidade que veda o apelo ao consumo nos estabelecimentos públicos e privados e educação básica só o último slide para me despedir da minha fala esse pode passar para o último o projeto o parecer tal qual está do deputado Eli Corrêa Filho não conta com o apoio dos órgãos de defesa do consumidor porque ele representa um retrocesso não só a norma posta do código de defesa do consumidor mas também a proposta que saiu do senado que foi fruto de muita discussão entre os atores do mercado e os atores das entidades civis e por isso nós solicitamos aos deputados que mantenham o texto tal qual foi aprovado no senado em benefício das crianças e benefício do direito do consumidor brasileiro desculpa deputado presidente concluo minha fala agradeço a exposição do senhor Igor Rodrigues Brito e passo a palavra ao senhor Renato Godóide Toledo do instituto Alana muito obrigado senhor presidente Rodrigo Martins muito obrigado presença de todos os deputados dos requerentes deputado Ivan Valente deputado Celso Cusomano deputado Severino Ninho deputado Tico Lopes agradecer a presença também deputada Kei Cota deputado José Carlos Araújo eu vou fazer uma breve apresentação do instituto Alana que é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos fundada em 1994 que tem como fazer uma breve apresentação uma breve apresentação do instituto Alana é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos fundada em 1994 que atua em diversas frentes com uma missão institucional em comum de honrar a criança vou tratar mais especificamente do programa criança e consumo que é o programa que trata sobre o fenômeno do consumismo infantil busca discutir o fenômeno do consumismo infantil e criar ferramentas para mitigá-lo para combatê-lo e também que entende o consumismo infantil como tendo um dos seus principais pilares uma das suas bases a publicidade direcionada ao público infantil e a comunicação mercadológica voltada ao público infantil ao longo desses 10 anos nós construímos um consenso junto à sociedade o tema da publicidade infantil tornou-se um tema nacional tornou-se um tema alvo de redação do Enem alvo dos maiores programas de televisão de rádio jornal enfim do país e construiu-se um consenso de que a criança precisa ser protegida diante da publicidade infantil esse consenso a proteção ela pode pode haver divergência quanto ao grau dessa proteção se ela deve ser flexível se ela deve ser total se ela deve ser mais branda ou mais rígida nós do programa criança e consumo do Instituto do Ano temos um posicionamento consolidado com base na legislação brasileira e na literatura internacional e nacional de que nenhuma publicidade deve ser direcionada ao público infantil por que isso? porque nós entendemos a criança como um indivíduo de até 12 anos que é a mesma leitura da legislação brasileira do estatuto da criança e do adolescente e a criança até os 12 anos ela ainda não desenvolveu o ápice da sua capacidade crítica para receber uma mensagem dotada de um caráter persuasivo como é a mensagem publicitária não se trata de uma crítica à publicidade mas sim uma constatação de que a publicidade traz legitimamente traz esse caráter persuasivo então a criança até os 12 anos ainda não consegue compreender esse caráter persuasivo receber essa mensagem persuasiva e realizar uma análise crítica sobre aquele conteúdo que está sendo direcionado a ela então a criança ela atua no concreto ela tende a acreditar ela mistura realidade com fantasia e isso a mistura de realidade com fantasia muitas vezes é a praxe da prática publicitária pode passar uma pesquisa base lá para o entendimento de que a criança deve ser protegida do direcionamento de publicidade é a pesquisa produzida nos anos 90 ainda pela pedida da agência de consumidores da Suécia que ela mostra que entre 6 e 8 anos a criança ainda não distingue o que é publicidade e o que é entretenimento o que é o bloco comercial e o que é o programa infantil há uma mistura no entendimento da criança não fica clara essa distinção por isso nós entendemos que não deve haver esse tipo de anúncio para o público infantil então entre 8 e 12 anos ela também não entende passa a entender a partir de entre 8 e 12 anos o caráter persuasivo apenas e a nossa legislação o nosso ordenamento jurídico com relação a publicidade direcionado ao público infantil ele é bastante protetivo há um rol de proteção no nosso ordenamento a começar pela prioridade absoluta mencionada pelo meu colega de mesa aqui o Igor que trata traz junto essas duas noções a prioridade absoluta lado a lado na Constituição Federal pela única vez mostrando a força do legislador brasileiro a força que o legislador brasileiro em 1988 constituinte buscou dar aos direitos da criança o Estatuto da Criança e do Adolescente que define a criança como um indivíduo de até 12 anos e traz que é importante para esse debate da publicidade a noção de que a criança ela deve ter seu direito à inviolabilidade física, psíquica física, psíquica e moral assegurados pelo Estado brasileiro agora chegando ao tema do artigo do Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 36 ele traz essa noção de que a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente identifique como tal identifique como tal sendo que a criança não consegue fazer essa distinção entre o que é publicidade o que é o bloco o que é o entretenimento o que é o bloco o que é o bloco do intervalo comercial e o que é o bloco do entretenimento ela não tem como não se deve então direcionar a publicidade a esse público o artigo 37 que é o tema central do nosso debate aqui traz essa noção da abusividade da publicidade que se aproveita da deficiência e de experiência de julgamento e nós entendemos que a deficiência de experiência e de julgamento da criança é algo inerente à própria condição da infância que se encontra no estágio peculiar de desenvolvimento biopsicossocial o artigo 39 ainda traz a vedação ao fornecedor de produtos ou serviços que prevalece que visa prevalecer a fraqueza ou ignorância do consumidor mais uma vez mostrando como o nosso código o nosso ordenamento ele é muito forte na proteção aos hipervulneráveis a resolução do Conanda que foi mencionada aqui também pelos meus colegas de mesa ela trouxe em 2014 um advento para o tema da publicidade trazendo o detalhamento do conceito de abusividade previsto no artigo 37 do CDC por favor esse é o texto do Senado conforme já foi debatido aqui eu queria me ater aqui na proposta que pode ser votada amanhã a proposta do relatório do deputado Eli Correia Filho que traz justamente o que o professor mencionou que não se presume que a publicidade se aproveita da deficiência de julgamento da criança nós entendemos que isso pode ser um passo atrás de ao menos 27 anos desde que foi publicado o código de defesa do consumidor e nós estamos aqui enfim há duas semanas com uma campanha nas redes sociais pedindo a retirada do parágrafo 4º do artigo 37 uma campanha apoiada por diversas organizações da sociedade civil com bastante apoio recentemente o Conselho Nacional de Saúde também protocolou uma moção de repúdio pedindo a retirada do parágrafo 4º do relatório do deputado Eli Correia Filho então esse é o pedido que nós temos feito a essa comissão também o dado que o professor Adalberto mencionou esse parágrafo 4º ao relativizar a proteção da criança frente à publicidade infantil ele vai na contramão do que a opinião pública tem expressado a pesquisa do Datafolha do ano passado de 2016 mostra que 60% da população é contrária a qualquer tipo de publicidade voltada ao público infantil e 73% são contra a publicidade de refrigerante para a criança ao olhar-se para o parágrafo 4º do artigo 37 proposto pelo deputado Eli Correia Filho não está claro se ao contrário parece permitir por exemplo até mesmo a publicidade de alimentos ultraprocessados de alimentos com alto grau de sódio enfim então é um retrocesso no sentido de voltar justamente a um período pré-promulgação do código de defesa do consumidor então eu vou passar rapidamente isso aqui são alguns apoios da sociedade civil do executivo dos conselhos nacionais e do sistema e do sistema com relação apoiando a defesa da regulação da publicidade e da restrição da publicidade para o público infantil esse é um parecer feito pelo psicólogo da USP Ivi Delatar que fala que a publicidade com a publicidade há uma maior possibilidade de induzir ao erro e à ilusão esse é um posicionamento do conselho federal de psicologia o recente relatório dos direitos culturais da relatora Farida Shahid da ONU também sugere a proibição de todas as formas de publicidade para crianças com menos de 12 anos de idade em função da grave epidemia de obesidade infantil que o mundo vive o Brasil também hoje a gente já há o índice de 30% de sobrepeso entre as crianças brasileiras segundo a pesquisa de orçamento familiar de 2012 e de 15% de obesidade infantil há uma preocupação constante dos organismos do sistema ONU a OPAS a Organização Pan-Americana de Saúde realizou essa consulta de especialistas que uma forma apontada como um caminho para se mitigar se diminuir a obesidade infantil é a regulação a diminuição da exposição da criança às publicidades de alimentos ricos em gordura açúcar ou sal esse é um general comment feito pela ONU também que traz sobre o direito da criança ao repouso a brincar concluindo as atividades recreativas e a vida cultural e artística que justamente define que o marketing global pode atuar de forma a enfraquecer a participação da criança na vida artística e cultural então são diversos os campos de atuação que recomendam o fim da publicidade direcionada ao público infantil diversas manifestações foram realizadas sobretudo quando da resolução 163 do CONAN em 2014 por diversos órgãos do executivo e também dos conselhos nacionais dos conselhos nacionais e também do Ministério Público Federal pode passar aqui são 150 instituições assinaram o manifesto em defesa da proibição completa da publicidade dirigida ao público infantil e um fator muito importante é que ao aprovar o parágrafo 4º do artigo 37 do relatório do deputado Eli Corrêa filho vai-se também na contramão do que muitas empresas inclusive gigantes de seus ramos tem realizado em termos de compromissos de autorregulação compromissos firmados internacionalmente essas empresas colocadas aqui e também associações tem tem publicado acordos muito claros de redução da exposição da criança à publicidade entendendo-a como hipervulnerável e entendendo-a como alguém que não deve receber esse tipo de mensagem sobretudo em função no caso das alimentistas e de refrigerantes sobretudo em função da questão da obesidade o STJ foi mencionado aqui os casos que foram apresentados denúncias que foram apresentadas pelo programa Criança e Consumo do Instituto Alana e chegaram à última instância e chegaram a esse entendimento então acho que só finalizando com o pedido de que essa comissão faça a defesa do consumidor e coloque a criança como um sujeito de direitos e não como um mero alvo de empresas que ainda não se adaptaram a esse padrão que a sociedade exige um novo padrão ético de não se anunciar para esse público hipervulnerável muito obrigado deputado Ivan Valente deputado Celso Roussoman deputado Chico Lopes foram os requerentes dessa audiência pública e eu recebi há pouco estava até ausente e aproveito e me desculpo me peço desculpas aos requerentes bem como a toda mesa dos convidados que eu não pude chegar no início para presidir essa audiência estava com a agenda já marcada e devido a solicitação de vossas excelências para agendar o quanto antes essa audiência nós fizemos assim e não pude estar presente para iniciar o deputado João Fernando Coutinho que é o primeiro vice fez esse início e deu sequência naturalmente ao início da nossa audiência pública mas a deputada que o Ota me telefonou e conversou acredito que com os requerentes nós temos aqui o senhor Rodrigo de Medeiros Paiva que é conselheiro da Associação Brasileira de Licenciamento e também diretor do do grupo Maurício de Souza Produções isso e pediu para fazer fazer a sua fala para enriquecer o nosso debate porque é o outro lado vamos dizer assim da história e como não foi aprovado no nosso requerimento eu só posso incluí-lo se for em concordância com vossas excelências até porque eu não posso ultrapassar a minha barreira regimental então quero eu acho que nada contra enriquece o debate eu acho importante eu queria consultar vossas excelências como os requerentes como eu sou um lutador contra a ditadura e a favor da democracia eu sei disso mas que ninguém defenda o outro ponto de vista venha para a mesa até porque no final vai ter uma volta para a mesa lógico vai ter o debate não vejo motivo nenhum de cercear a liberdade dele falar o que ele pensa até porque vai enriquecer o debate porque eu tenho pressão se a gente não educar os pais não vamos educar os filhos dos outros então eu convido o senhor Rodrigo de Medeiros Paiva a fazer o uso da palavra eu vou conceder o mesmo tempo que foi concedido a cada um dos expositores se vossa excelência quiser utilizar assim como os outros aqui da frente para ficar melhor posicionado o microfone sem fio pode ficar à vontade obrigado pela oportunidade senhor presidente membros da mesa muito obrigado pela oportunidade senhores deputados me senti muito honrado de estar em companhia tão ilustre mas aqui muito se falou no direito e aqui representando a associação que representa as principais empresas de licenciamento do país e a empresa que eu trabalho há 20 anos Maurício de Souza queria aproveitar esse espaço para colaborar no sentido de deixar claro a todos presentes que as empresas de licenciamento Maurício de Souza o Instituto Ayrton Senna a família Monteiro Lobato estão sempre estão sempre muito engajadas com a questão do direito extremamente comprometidas com a questão do estímulo à leitura a cultura nacional então dificilmente existem casos de abuso existem por isso que a gente se coloca desde a princípio que a associação brasileira de licenciamento e a Maurício de Souza é contra a propaganda enganosa e abusiva mas também somos contra o entendimento que a mera menção a existência de um personagem numa campanha num produto configure por si um abuso ou uma propaganda enganosa porque muito se fala de aspectos negativos até foi mostrado aqui uma imagem da Mônica no macarrão eu não sei se essa menção foi positiva ou negativa porque grande parte das crianças comem macarrão da turma da Mônica como introdução aos alimentos como legumes verduras então essa menção constante da questão pelo menos que a gente tenha ouvido aqui que o personagem sempre está vinculado a algo negativo eu não vejo essa realidade e há uma discordância grande no mercado o próprio data folha fez uma pesquisa onde que considera no universo pesquisado que 70% das pessoas são favoráveis a associação de personagens a produtos então aqui claramente a gente vê que há dois pontos de vistas diferentes então para a gente ir para um caminho de proibição de restrição deveria haver o consenso esse consenso não há esse consenso não há e é provado pelos milhões de consumidores que diariamente consomem produtos com personagens são todos iletrados todos despreparados para entender a comunicação mercadológica será que a gente pode dizer isso no universo de 220 milhões de pessoas numa complexidade da sociedade econômica que o Brasil tem que numa mesma cidade nós temos três países economicamente que existem por causa de uns a gente vai proibir os outros eu acho que a gente vive em si um momento muito importante na política na sociedade brasileira onde as grandes minorias ou as pequenas minorias tem alcançado seus direitos de se expor de se colocar sem vergonha agora não há marca como o Maurício de Souza Instituto Ayrton Senna Monteiro Lobato ser restrita de existir de atuar no mercado estimular leitura estimular produtos que estimulam a criança ao acesso à cultura brasileira desculpe nós achamos que é um desserviço à cultura brasileira esse entendimento não é só nosso aqui mesmo nesse plenário durante anos se lutou pelas cotas de tela na televisão e cotas de tela no cinema onde os produtores de cultura nacional lutaram pelo acesso de lutar de igual para igual com os grandes grupos internacionais que colocam a sua cultura aqui agora nós produtores de conteúdo de cultura precisamos nos subsidiar com a venda de produtos licenciados produtos esses que para ter a chancela de um personagem ele passa por um crivo muito grande tanto é que assim muitos personagens são reconhecidos como um crivo de qualidade nos produtos então eu acho que a gente tem que desassociar e o que o que nos traz aqui é a preocupação de estar vinculado a questão da publicidade enganosa abusiva ou como a questão dos bancos gente o Maurício de Souza tem mais de 200 campanhas e muitas delas sobre educação financeira então a gente gostaria de se colocar assim como todos os personagens a favor do consumo do consumo consciente da cultura brasileira junto com o direito da criança junto do direito da família brasileira e não como inimigos somos parte da cultura brasileira e parte da família brasileira bom poderia falar mais mas de forma geral só queria dizer que não existe o consenso visando uma proibição da vinculação de um personagem com publicidade enganosa e abusiva muito obrigado agradecer a fala do senhor Rodrigo de Medeiros Paiva também só citar que o deputado Severino também é autor desse requerimento para realização de audiência pública concedo agora já no momento de debates a palavra ao deputado Ivan Valente ele como um dos requerentes para fazer inicialmente os questionamentos por ele proposto obrigado presidente presidente Rodrigo Martins primeiro eu queria fazer um agradecimento especial a vossa excelência pela prestatividade com que nós aprovamos o requerimento e estamos conseguindo realizar a audiência eu só preferiria que tivesse sido amanhã cedo porque aí a gente votaria o projeto a quente como se diz em matéria de luta de classes entende a quente quer dizer a pessoa já estava toda instruída e os deputados que são os definidores estariam preparados para fazer a sua exame de consciência vamos ver vamos adurecer e a segunda coisa porque peço desculpas aos nossos queridos convidados que eu não pude estar presente no começo porque eu estou encaminhando outra questão no plenário o plenário está funcionando normalmente aliás quando a bancada ruralista a troca de votos para a previdência está ganhando uma coisa atrás da outra lá e ela é extremamente nociva ao interesse nacional então a nocividade ela pode estar em qualquer canto dessa casa aliás precisa tomar um certo cuidado quanto mais vota pior é para a população então a gente tem que correr um pouquinho então mas de qualquer forma Rodrigo presidente acho que foi importante a presença dos deputados também eu quero agradecer todos os deputados que subscreveram os que nos procuraram depois eu acho que só lamento mesmo nós não termos aqui o deputado Eli Corrêa Júnior porque eu tentei o contato com ele também não consegui e hoje realmente tem a marcha dos prefeitos aí vereadores essa coisa toda mas eu acho que seria muito importante o relator estar presente aqui tem essas coisas no congresso nacional então seria muito importante que o relator tivesse para a gente poder até o contraponto dele e também a nossa agradeço ao Alberto Pascoal o doutor Renato Rodói o Arthur Rolo a Cláudia Marques e ao Igor porque eu acho que são depoimentos bastante consistentes né eu me sinto contemplado pela documentação pelo conhecimento da legislação e pelo conhecimento da matéria propriamente que é polêmica e também a oportunidade foi dada aqui ao Rodrigo né também contribuiu porque eu quero ouvir também o lado da publicidade vamos chamar assim né mas eu estou seguro que o que foi argumentado aqui né e por isso nós abraçamos o requerimento né primeiro ele é um jabuti então eu queria dizer eu não vou discutir sobre endividamento que é o projeto isso nós vamos discutir amanhã quando discutirmos o conteúdo da matéria nós fizemos essa audiência exatamente para mostrar que essas propostas que não dizem respeito ao conteúdo central do projeto está acontecendo isso agora no plenário também né são ruins para a democracia para a tramitação das propostas porque elas tratam lateralmente de questões que deviam estar sendo tratadas frontalmente né sobre a questão da publicidade infantil e etc mas eu aqui lendo o artigo 4º o parágrafo 4º pensão do artigo 37 que é o centro do nosso debate realmente eu achei que houve uma conversando aqui com o Rosso Mando foi um artigo escrito de uma com um grau de subjetividade de curvatura vamos chamar assim né que eu que eu gosto de ler que é diz o seguinte para os efeitos desse código depois de ter outros 3 parágrafos né não se presume que a publicidade se aproveita da deficiência de julgamento e experiência da criança salvo se a abusividade decorrer de imperativo de consumo à criança ou da promoção de discriminação entre o público criança e adolescente eu acho que só alguns dados que foram ventilados aqui seriam suficientes para rebater essa tese entende debaixo de tantas outras né inclusive é feita pelo Renato aqui trazendo esse essa essa constatação do órgão de regulação sueco né que por volta dos 6 a 8 anos a criança não distingue a publicidade do conteúdo e programação e de 8 a 12 anos a criança não entende o caráter persuasivo da publicidade isso aqui para mim é o suficiente mas também como eu tenho uma psicóloga em casa gente e eu sou obrigado também a trabalhar ideias desse porte né eu digo que estou convencido de que e por outro lado né eu acho que o imperativo do lucro ele é muito forte na nossa sociedade ele é muito forte o estímulo ao consumismo ele está e faz parte de um processo acho que faz parte de uma deficiência da nossa sociedade então eu até acredito por exemplo acho que o ministério público federal os órgãos as entidades da sociedade civil se organizaram bem nessa questão estão super bem fundamentadas né para para responder a essa questão e na verdade eu acho que a a a mais o outro lado é muito forte ele é muito convincente né convincente até financeiramente quando precisa certo porque grandes empresas pelo menos até 2014 eram financiadores de campanha vamos lembrar disso eu não estou falando desse caso só eu estou falando também da Odebrecht da Friboi de todos certo então eles também são tem um grau de convencimento muito grande né mas por outro lado eu acho que a gente não pode confundir as coisas eu acho atrás do Rodrigo aí tem uma figura chamada Florestan Fernandes é um dos maiores educadores do Brasil ontem ele na sexta-feira ele perdeu um grande colega que assina o manifesto de pioneiros pela educação entende então o Instituto Ayrton Senna que se referiu o nosso Rodrigo tem lá o seu papel e etc mas eu acho que não é uma entidade capaz de representar o que é a educação o que é o papel da educação pública gratuita de qualidade laica no nosso país então quero dizer que nós não podemos subestimar o papel que tem o poder econômico então primeira questão segunda questão acho que foi o doutor Alberto Pascoalotto acho que tratou da questão do CONAR eu tenho uma experiência com o CONAR meus anos de mandato aqui eu nunca ganhei nenhuma lá uma eu perdi de 4 a 3 entende foi o máximo que eu cheguei viu o sumano e eu concordo eu concordo com os seus argumentos veja a preocupação com a censura ela é uma preocupação justa mas ela não pode ser um álibi entendeu ela não pode ser uma justificativa para não incidir nas coisas que definem saúde vida das pessoas direitos das pessoas entende então eu acho que o CONAR tem muito que aprender aliás aquele dado que ele deu não sei se você viu sobre o algo de regulação na França mostra exatamente isso entende ele tem baixa intervenção porque se ele se ele acha que tudo se trata da iniciativa privada da da não intervenção do Estado etc a intervenção do Estado na vida privada a gente tem que ser contra no geral que tem as individualidades entende agora o Estado tem um papel entende aí é um outro debate porque a iniciativa privada aqui é absoluta então com isso nós não podemos concordar então o que eu quero não quero me estender muito presidente inclusive vou pedir desculpas depois aos nossos convidados todos que eu vou ter que voltar ao plenário para fazer intervenção eu acho que o seguinte nós tínhamos que convencer eu até faria um apelo ao deputado Eli Correia que ele retirasse o parágrafo quarto do relatório dele se não for assim então nós teríamos que fazer a votação ou nós faríamos um destaque no texto supressivo que eu espero contar com adesão de todos aqueles que subscreveram aqui e também outros parlamentares todos que quiserem para a gente limpar essa questão do texto que é o debate sobre o superendevidamento entende mas infelizmente eu não tive esse contato com ele eu ainda vou procurá-lo no plenário hoje para poder chegarmos a um procedimento comum mas se ele tem está convencido das suas tem convicções sobre essa questão então acho que a gente vai ter que fazer democraticamente processo de votação ou fazendo esse destaque ou derrotando o relatório entende nomeando o parecer o voto do vencido entende então isso aí nós podemos encaminhar amanhã então eu poderia falar mais mas tem os nossos deputados aqui e quero fazer um agradecimento novamente ao Rodrigo por ter apressado essa questão e a todos os nossos convidados inclusive os nossos contrapontos aqui e sem prejuízo da criatividade do Maurício de Souza que é outro departamento desejar que essa não porque acho que ele não vive da publicidade de alimentos ele vive da imaginação das crianças entende então nesse aspecto ele pode ser bastante útil agora então eu acho que nós nós podemos amanhã ter melhores condições para fazer esse debate obrigado presidente obrigado a todos os convidados o deputado civil estava inscrito também como requerente sim senhor senhor presidente senhores expositores caros deputados amigos eu estou aqui com uma deficiência visual porque o óculos apesar de novo caiu um parafuso e perdi uma lente mas não vou deixar de falar né mandei buscar um óculos reserva eu estou feito aqui e momentânea senhor presidente eu primeiro eu acho esse parágrafo quarto de uma redação confusa eu não sei se a deficiência é minha eu sou advogado me considero não me considero dos piores tenho pós-graduação mas fico meio confuso para entender e esse parágrafo quarto como está redigido a outra questão é que querem mudar a legislação e eu estou aqui com vários estudos deu para olhar alguns mas tem aqui um da criança e de autoria de uma entidade deve ser criança e consumo e aqui tem quais são as consequências para essa para esse estudo da publicidade dirigida a criança ela coloca aqui obesidade infantil e outros transtornos alimentares erotização precoce consumo precoce de álcool estresse familiar consumismo infantil formação de valores materialistas violência diminuição de brincadeiras criativas encorajamento do egoísmo e do conformismo enfraquecimento dos valores culturais e democráticos pelo menos uns 4 ou 5 aqui eu concordo que obesidade não se discute no Brasil existe em grau elevado consumo precoce de álcool também consumismo infantil também às vezes os pais são pressionados a terem que comprar é o modismo das datas às vezes o modelo capitalista que hoje esse consumismo realmente é muito forte a erotização eu acho que é mais decorrência das novelas no horário nobre então se se hoje já temos esses problemas citados aqui se temos esses problemas ou quase todos eles com a legislação atual ou seja a legislação atual não consegue evitar essas coisas já nós vamos mudar a legislação ela deveria ser melhorada e não ser flexibilizada eu acho que a legislação que se quer aprovar aqui flexibiliza quando deveríamos ter era mais uma amarração aí tenho aqui algumas perguntas elaboradas por minha assessoria do partido e o instituto Alana ele tem notifica diversos segmentos por abuso na propaganda dirigida ao público infantil o instituto realmente notifica e também faz denúncia ao ministério público aquela pergunta seria quais foram os casos mais emblemáticos que o instituto Alana observou ou denunciou ou notificou alguma empresa quais foram os casos mais emblemáticos os anunciantes e a indústria argumentam que cabe aos pais controlar ao que seus filhos assistem ou que compram dispensando portanto a regulação da publicidade pelo Estado dá para responsabilizar os pais ou apenas os pais é possível que apenas os pais possam controlar isso sem uma regulamentação legal no atual cenário o que os pais podem fazer para proteger as crianças do bombardeio de publicidade e educá-las para consumir de forma consciente então eu vejo com preocupação esse parágrafo parágrafo quarto eu acho que precisamos não sei se vai entrar amanhã é presidente na pauta amanhã esse projeto pauta amanhã deputado se vira no ninho até bater voltou a pauta na verdade esse projeto ele já foi pautado já foi dado vistas a ele então amanhã nós vamos fazer a votação se Deus permitir tem aqui um outro trabalho de Gésner Oliveira grupo de economia da infraestrutura e soluções ambientais onde ele diz que o impacto da restrição à publicidade infantil causa um prejuízo ao país de 33 bilhões em produção 720 mil empregos não são gerados 6,4 bilhões em salários 2,2 bilhões em tributos eu não sei de onde foi tirado esse de onde como é que se conseguiu chegar a esses dados aqui que a a proibição da publicidade gera esse impacto negativo na economia eu por enquanto estou convencido da necessidade para o quarto votar com o relatório do senado mas fico essas perguntas que eu fiz ao instituto ao representante do instituto aluna mas as duas outras podem também ser respondidas por outros palestrantes porque é aquela que diz se os pais sozinhos sem regulamentação são capazes de impedir esse tipo de consumo e aquela outra que fala que no atual cenário se os pais o que é que eles podem fazer para proteger as crianças do bombardeio de publicidade e educá-las para consumir de forma consciente muito obrigado e obrigado aos senhores e à senhora ao presidente pela audiência pública que nos permite nos permitiu está permitindo debater e conhecer melhor o assunto deputado Celso Sussumano vossa excelência como autor também do requerimento com a palavra senhor presidente senhor presidente Rodrigo Martins nossos convidados doutor Igor doutora Cláudia Lima Max fazia tempo que eu não via prazer muito grande te encontrar de novo o doutor Arthur Rolo da Senacom querido amigo Renato Godoy o Pascoaleta enfim todos aqueles que já falaram aqui sobre a questão da publicidade infantil isso é um tema que me traz preocupação há muitos anos e já tive vários embates tirando uma quantidade enorme de filmes comerciais do ar por conta de práticas abusivas quem não se lembra de uma marca de tênis que vende pra vender um tênis novo ensinava as crianças uma criança de oito anos de idade ensinava as outras crianças a destruir o par de tênis antigo pra ganhar o tênis novo e foi motivo de discussão aqui nessa comissão do comercial do Unibanco em que duas crianças carregavam o pai pra dentro do banco e essa esse comercial doutora Cláudia me criou um problemácio aqui dentro do Congresso Nacional o filme comercial começava com duas crianças vestidas com pijama tentando o que parecia ser pai depois a explicação do publicitário dizer que ele não era o pai que era um adulto duas crianças vestindo pijama parecidas com a com o Falabella e com a Débora Bloch levavam um adulto até o banco e quando chegavam no banco que começava ali um diálogo e a Débora Bloch e o Falabella lá estavam presentes na agência bancária eles tiravam o Falabella tirava do bolso eu tenho esse filme comercial depois a disposição de todos tirava do bolso dois pirulitos e sacudia pra dar pras crianças motivado a ida daquele adulto até a agência bancária e a criança com quatro anos de idade falava não eu não quero pirulito eu quero dinheiro dinheiro e depois essa criança saia correndo da agência bancária as duas crianças em direção à rua e lá se via a porta de vidro e o logradouro público quando eu vi aquele comercial no ar e aquilo me chamou atenção imediatamente foi um final de semana logo em seguida eu vim pra cá a Lilian nossa secretária se lembra bem dessa história vim pra cá e a primeira coisa que eu fiz foi oficial o CONAR e usei o texto com a defesa do consumidor pra explicar que se tratava de uma de uma prática abusiva se não o que diz o artigo tem aqui o texto do 37 acho que tem aqui como é publicidade é abusiva dentre outros a publicidade discriminatória de qualquer natureza que incite a violência explore o medo a superstição se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança desrespeita os valores ambientais ou seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial e perigosa a sua saúde ou segurança acho que o texto apesar de ser um texto de 1900 ou melhor do final da década de 80 e a doutora Cláudia sabe muito bem disso porque ela é uma das mães do nosso anteprojeto do código de defesa do consumidor a senhora está sentada viu presidente do lado de uma das mães dessa lei que até hoje até hoje é considerada e eu ligo com propriedade sou parlamentar do Mercosul parlamentar do parlamento latino-americano represento o Mercosul nas negociações com o parlamento europeu com a NAFTA que é a União dos Estados Unidos com o México e é unânime em se dizer fora do Brasil que a nossa legislação consumirista o nosso código de defesa do consumidor ainda é o mais avançado do mundo e tem a mãozinha da doutora Cláudia no meio dessa história mas voltando a questão eu chamei aqui a Unibanco na Comissão de Defesa do Consumidor e eles me trouxeram o publicitário para explicar que tinha feito o filme comercial para explicar o filme eu falei olha me desculpa não dá para aceitar um filme desse porque em primeiro lugar as crianças andam pela rua no meio do filme ainda tinha uma cena em que as crianças andavam pela rua em volta do carro para entrar dentro do carro onde o pai estava fora da calçada então para uma criança pequena que vê aquelas atitudes de levar o pai ao banco para ganhar pirulito de sair correndo em direção à rua ou de dar a volta no carro fora da calçada que estava estacionada assim de frente para uma garagem era uma prática abusiva porque induzia a criança ao erro e não foi diferente logo em seguida essa comissão começou a receber reclamações de pais que diziam olha meus filhos querem que eu vá no Unibanco fechar o Poupe lá uma aplicação financeira Unipoupe alguma coisa assim para ganhar pirulito do Falabella e da Débora Bloch que jamais estariam em uma agência bancária moral da história eu pedi a Unibanco que retirasse o filme comercial e isso depois de ter acionado o Conar mas qual foi o resultado do Conar doutor Pascoalito eu vou lhe dizer uma entidade de vou só lhe fazer uma observação uma entidade de 1950 foi fundada muito antes da revolução 1950 mas foi a atitude do Conar nada não fez nada sabe por que não fez nada porque o Unibanco na época integrava o conselho do Conar era uma das empresas doutora Cláudia doutor Igor doutora Atur que integrava o conselho e nada foi feito e essa comissão de defesa do consumidor tinha que fazer alguma coisa e eu chamei amparado no 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 decreto 2181 chamei aqui para um termo de para assinar um termo de ajustamento de conduta com a comissão que integra o sistema nacional de defesa do consumidor bom e aí eu disse a eles olha vocês querem mexer no termo de ajustamento de conduta vocês mexem vocês querem mudar alguma coisa vocês mudam só que não dá para a gente aceitar esse tipo de publicidade porque essa é uma publicidade abusiva e aí eles revoltados com aquela situação achando que eu estava transcendendo na condição de na época eu era não lembro se eu era vice-presidente já ocupei todos os cargos aqui nessa comissão enfim sim eles fizeram acabaram assinando o termo de ajustamento de conduta mas fizeram uma representação contra mim à mesa da câmara por abuso de autoridade não deu em nada mas eles não aceitaram pacificamente a questão de que se tratava de uma publicidade abusiva quando o CONAR não tinha tomado providência porque existia um assento na mesa não foi só essa não foi só essa publicidade eu estou contando dessa porque eu tive que me defender junto à mesa da câmara e junto à procuradoria da da câmara dos deputados com relação a uma possível abuso um possível abuso de autoridade mas nós temos outros exemplos e aí eu estou chamando a atenção da mesa e dos membros dessa comissão por uma coisa não basta a questão de usar uma criança ou um personagem não é o que impõe abusividade na publicidade é muito mais do que isso porque quando a gente trata de prática abusiva a gente pode entender o seguinte vamos usar como exemplo os refrigerados danoninho chambinho e olha que eu fui vítima de uma perseguição na minha campanha de 2014 agora por causa de uma matéria que eu fiz num supermercado ensinando o consumidor que a venda casada ou venda condicionada casada popularmente chamada é prática abusiva então diante de uma senhora que me procurou para esta reportagem dizendo que foi com a filha dela até o supermercado chegou lá e era uma promoção de refrigerados desses petis suíços e ela pegou uma cartela inteira e pegou mais uma cartela quebrada com dois petis suíços e foi para o caixa para pagar e quando chegou lá no meio do caminho disseram para ela que não que ela não podia levar que ela tinha que levar a cartela inteira porque tinha um código de barras e só passava na caixa uma cartela inteira e eu sempre tenho e eu tenho dito constantemente que o consumidor tem o direito de levar a quantidade que ele deseja que essas quantidades impostas caracterizam prática abusiva e uma série de outras coisas e ela foi constrangida a deixar o produto lá constrangida dentro do supermercado como se ela estivesse roubando alguma coisa e ela estava no caixa para pagar a ponto do segurança dizer para ela a senhora não vai levar coisa nenhuma tirou tudo o carrinho dela e botou de volta no supermercado porque ela dizia assim não, eu quero levar e ela nem que ela fracionou ela não tinha fracionado estava lá o produto quebrado já na prateleira era uma promoção o fim da promoção tinha alguns quebrados ela queria levar aqueles que estavam lá bom eu fui lá fazer uma reportagem com ela e sair com tudo fracionado de dentro do supermercado e com a polícia na porta enfim é assim que acontece então fracionei um pacote de caixa de fósforos porque eu não estou comprando no atacado eu estou comprando no varejo fracionei o tal do Danoninho e disse que as empresas não tinham responsabilidade social porque qual o problema da publicidade a publicidade é fazer com que aquele consumidor de mais baixa renda tem a condição de consumir então quando você pega e faz uma bandeja de algum produto e vende lá de 6 a 10 a pessoa de baixa renda não tem condição de comprar mas um separadamente compraria essa é uma prática abusiva e usa-se aí a publicidade infantil veja não está diretamente ligada só a publicidade pura mas sim a condição de venda no ponto de venda isso é uma coisa extremamente importante porque você pode discriminar você pode discriminar uma criança dizendo para ela olha você tem que comprar e tem que pagar ah mas a minha mãe não tem poder aquisitivo então eu vou ser um excluído até que eu tenha a condição financeira de comprar aquilo que eu quero eu vou crescer sem a oportunidade de experimentar aquele produto que eu gostaria de experimentar como é que se sente uma criança dessa numa situação como essa aligiada da sociedade será que ela amanhã estará revoltada contra essa sociedade contra essa mesma sociedade será que amanhã ela não vai ser um jovem que vai estar por aí praticando crime por causa dessa revolta e isso não é diferente quando eu fui para cima de um outro comercial que a Sandy fazia da dupla Sandy Júnior uma publicidade infantil de uma sandalinha em que ela se encontrava no palco e aí o pessoal dava papéis para dar autógrafo e caderninho e uma criança dá uma sandália ela pega a sandália doutora Cláudia põe no pé e não devolve mais esse é o filme comercial dizendo que é irresistível a sandália então ela como formadora de opinião ela tinha o direito olha a cabeça do publicitário ela tinha o direito de ficar com a sandália e não devolver mais ora uma criança vê uma coisa dessa e diz para o amiguinho eu vou tomar tua sandália porque a Sandy toma dos outros eu também posso tomar o mais grave ainda foi quando aqui nós enfrentamos o Cartoon Network um canal um canal de desenhos para crianças que depois das 11 horas da noite e aí denúncias de pais chegaram aqui nessa comissão eles faziam anúncios publicitários do 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 desenho que passaria a partir das 11 horas da noite durante o período vestibular e as 11 horas da noite as crianças uma telefonava para a outra nas suas casas para acordar quem estivesse dormindo para assistir um desenho de sacanagem isso é o fim do mundo então eu me preocupo aqui eu acho que a gente não pode ser nem 8 nem 80 eu acho sinceramente presidente Rodrigo que o texto que nós temos é um texto muito bom o texto em vigor hoje porque ele 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 os autores do anteprojeto que depois chegou aqui para a gente estavam iluminados quando fizeram esse texto para a gente dizer não a gente tem que aumentar aí a gente vai desempregar uma quantidade imensa de pessoas a gente vai ter uma série de problemas porque de fato nós vamos ter a sociedade organizada também tem um outro lado então nós temos que endurecer eu acho que o texto atual ele é muito claro quer ver eu vou usar mais um exemplo só para encerrar me desculpe me alongar um pouco presidente mas nós tínhamos um comercial do ar também da Fiat a Fiat colocou um filme comercial no ar quando lançou o novo Palio Fiat e esse filme era um cidadão contei outro dia aqui vossa excelência lembra bem eu tenho o filme também era um cidadão saindo da cadeia passava pelos presos todos que batiam os canecas na grade da prisão fazendo homenagem a ele que estava saindo da cadeia ele passava pelo guichê onde ele recebia os pertences dele que ele tinha deixado lá uns 20 anos atrás porque eram todos pertences muito antigos bota dentro de uma mochilinha e sai com a mochilinha nas costas quando ele abre a porta da prisão tem aquele céu azul os passos uma revoada de pombos para mostrar que ele tinha liberdade né e ele segue andando e a uns metros da cadeia tem lá um novo Palio Fiat e o novo Palio Fiat era irresistível tão irresistível que o filme se passa ele admirando o novo Palio Fiat de repente a tela escurece fica negra se ouve o vidro quebrando e um pneu de um carro arrancando essa não é uma publicidade que foi feita para crianças essa é uma publicidade que foi feita para adultos mas que induz a criança ao erro porque se a pessoa pode se apropriar de um bem aquele que está assistindo subjetivamente vai entender que tudo que ela quer pegar ele pode pegar não importa de quem seja não existe limite por isso que eu digo que o texto atual é um texto muito bom porque dentro desse texto essa essa diga-se de passagem só lembrando depois da representação que eu fiz ao Ministério da Justiça a Fiat foi multada com a maior multa até hoje praticada contra qualquer fornecedor de produto nesse país diante disso eu diria o seguinte nem 8 nem 80 nós vamos ter eu tenho muita dificuldade eu vou dizer o que vai acontecer nós temos aqui um projeto bom com algumas coisas boas outras tem que ser eu vejo aqui algumas correções mas presidente só vai encalhar aqui como eu já vi um monte de coisas encalhadas por conta deste artigo especificamente porque isso aqui vai virar uma guerra de foices não só aqui na Comissão de Defesa do Consumidor não só aqui na Comissão de Defesa do Consumidor e nas outras comissões por onde esse projeto ainda tem que passar e vai para o plenário esse projeto aqui não vai vão buscar vão levar ele para o plenário e vão segurar esse projeto e nós vamos segurar um projeto que tem uma tem outras características extremamente interessantes por conta de um texto ou do outro texto então eu defendo aqui para que a gente não perca mais do que a gente já está perdendo que se suprimisse os artigos e que se mantivesse o original pois esse daqui é um que ainda protege e defende o direito de todos nós Obrigado Eu queria passar a palavra à mesa para fazer suas considerações finais e aqui por ordem eu passo a palavra inicialmente ao senhor Arthur Luiz Mendança Rolo Presidente Presidente a opinião da Senacom é exatamente nos termos aí da colocação do deputado Celso Lussomano a gente entende que a redação original já contempla a proteção da criança a gente tem que avançar e não regredir essa alteração aí na nossa concepção o parágrafo quarto ele piora os direitos dos consumidores piores direitos a proteção a criança no Código de Defesa do Consumidor e também a redação que veio do Senado também não nos parece adequada com o desmembramento do parágrafo segundo em dois incisos a gente entende que o parágrafo segundo como está é a melhor forma já protege já está devidamente interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça então a gente não se mexe em time que está ganhando eu acho que essa já está pacificada então vamos deixar como está que está muito bom agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez deputado Rodrigo e essas as nossas considerações presidente eu queria só pela ordem 30 segundos para esclarecer eu não falei aqueles fatos que eu citei daquele estudo eu quero deixar claro que nem tudo aquilo é culpa da propaganda errada ou obesidade erotização consumo precoce de álcool se tudo isso existe não podemos afirmar que é só culpa da propaganda então tem que ser justo tem vários outros motivos vários outros fatores era só isso que eu queria registrar passo a palavra a senhora Cláudia Lima Marques eu também gostaria de agradecer a oportunidade de reforçar que esse parágrafo quarto previsto como muito bem disse o deputado Russo Mano e os que antecederam ele é um retrocesso no sentido que ele tenta limitar a interpretação que atualmente é dada ao parágrafo segundo que está muito bem redigido então e outro ponto que talvez pudéssemos evoluir a sua retirada portanto tem todo o apoio do movimento consumerista mas no projeto atualmente também foi retirada toda a menção aos idosos aos doentes eu leio por exemplo o 54C que também é sobre marketing seria vedado expresso implicitamente na oferta de crédito ao consumidor propicitário ou não assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto serviço ou crédito inclusive a distância por meio eletrônico por telefone principalmente se se tratar de consumidor idoso analfabeto doente ou em estado de vulnerabilidade agravada ou se a contratação envolver prêmio também é muito comum nas publicidades esse artigo 54C inciso 4º na redação atualmente do do eminente deputado ele correia ao seu parecer ele fica totalmente descaracterizado e não menciona mais o idoso não menciona mais o espírito de proteção dos hipervulneráveis e assim aos outros artigos sobre crédito responsável também que novamente menciona o analfabeto idoso as condições o conhecimento afinal o crédito é um contrato exatamente tem que conhecer as características do outro pode fazer um exemplo crédito consignado por meio eletrônico para um analfabeto é óbvio que o analfabeto tem que ter mais sensibilidade isso tudo foi retirado do parecer então nesse espírito minhas palavras finais seriam que já avançamos muito há muito consenso quanto ao a redação do senado federal mas aqui esse parecer ele deve retornar a esse espírito de vamos dizer de reconhecimento de cooperação necessária é claro que as crianças também pelo menos em alguma fase são analfabetas mas parte da nossa população também tem necessidades especiais e essa sensibilidade pode retornar ao texto ou através do retorno ao texto do senado federal ou então amanhã em plenário com alguma sugestão pontual para que nesses principalmente o 54C o 54D o 104B que foram os que eu mencionei se retorne ao sábio sábio a redação e bastante sensível do senado federal mas a retirada da publicidade infantil desse texto que foi colocado no senado federal não estava na comissão de juristas não é da lavra do ministro eminente ministro Antônio Herman Benjamin um grande especialista na publicidade infantil realmente não prejudica e talvez facilite a aprovação é o que eu pediria faço a palavra ao senhor professor Adalberto Pascoaluto senhor presidente algumas considerações finais inclusive recolhendo observações que foram feitas pelos eminentes deputados e pelo ilustre representante da empresa Maurício de Souza o argumento econômico que foi trazido pelo deputado Severino eu acredito deputado que acaba militando justamente contra a finalidade do argumento porque ora se a supressão e eu não estou falando em censura vou me justificar depois se a proibição mas se a publicidade infantil devidamente regulada é capaz de prejudicar nessas cifras a economia então nós estamos praticando um capitalismo selvagem desprovido de qualquer ética porque o que vale é faturar ainda que a custa da ingenuidade das crianças ora o sentido da economia brasileira previsto na ordem econômica constitucional não é este porque lá se fala de justiça social de dignidade da pessoa humana de defesa do consumidor não há hierarquia entre princípios constitucionais portanto no artigo 170 livre iniciativa e defesa do consumidor estão equiparadas a outra questão é a seguinte eu concordo com Ricardo não é desculpe Rodrigo desculpe eu concordo Rodrigo que efetivamente a Maurício de Souza participa da cultura nacional mas aqui não se trata pelo menos na minha visão de proibir publicidade de alguma forma que inclua de alguma forma as crianças por quê? porque o legislador e nós estamos aqui diante de um caso exemplar o legislador legisla tendo em vista uma generalidade uma abstração de casos essa é a função das cláusulas gerais e dos conceitos jurídicos indeterminados é por isso que se fala que é abusiva a publicidade que se prevalece da falta de experiência das crianças agora quem é que vai dizer que num caso concreto uma publicidade é abusiva ou não é? vamos pegar uma publicidade que de alguma forma inclua a Mônica e veja bem hoje em dia é impossível evitar a publicidade como evitar os produtos licenciados? não há como no capitalismo que nós praticamos não há como portanto não é possível proibir o licenciamento de produtos e uso de personagens isso é inconcebível no regime que praticamos mas quem é que vai dizer então se a publicidade se prevalece ou não da falta de experiência das crianças? o judiciário deixemos que os juízes construam a jurisprudência e isto balize o comportamento do mercado portanto a minha proposta é no sentido de deixar exatamente como propõe o deputado Russomano a minha proposta é de deixar o CDC exatamente como ele está e por outro lado apenas para finalizar eu gostaria de acrescentar algo em relação a autorregulamentação da publicidade o deputado Russomano num dos exemplos que citou disse que o Unibanco no caso participava do Conselho do Conar ora o que é o Conar o Conar é um clube de anunciantes de publicitários e de mídia e de veículos de comunicação social esses são os sócios do Conar os associados do Conar eu volto ao modelo de autorregulamentação de autorregulamentação francês eles têm três entidades que compõem a entidade de autorregulamentação uma delas legisla no sentido de produz as normas por exemplo produz o código de ética a outra entidade examina do ponto de vista da crítica social a pertinência daquelas normas ou sugere a criação de outras portanto vejam bem são órgãos independentes existe a crítica das normas a produção das normas um outro órgão faz a crítica das normas crítica constante por exemplo pode de repente apontar que uma norma está superada ou que é necessário criar outra e o terceiro órgão julga as transgressões agora atenção quem é que participa desses órgãos professores universitários representantes de diversos órgãos da entidade civil do governo também mas não participam publicitários nem anunciantes nem veículos de comunicação social ou seja qual é o modelo de autorregulamentação francês é um modelo na verdade de regulação social portanto nós temos duas alternativas ou deixamos exclusivamente na mão do judiciário dizer a jurisprudência e dizer em que casos haverá abuso da falta de experiência das crianças ou criamos um órgão com verdadeira legitimação social que pode evidentemente que não com autoridade do estado mas que pode regulamentar autorregulamentar não do ponto de vista dos interessados no negócio mas do ponto de vista social o conceito em princípio abstrato de publicidade abusiva para crianças muito obrigado passa a palavra ao senhor Igor Rodrigues Brito obrigado mais uma vez deputado Rodrigo a história recente do direito do consumidor nos conta para nós que da minha geração que o conhece por meio dos livros professora Cláudia que na época da discussão do projeto de lei que a senhora ajudou a construir no final dos anos 80 havia muito muita propaganda do mercado dizendo que o código ia quebrar muitas empresas os bancos alegaram isso a indústria alegou e não há indícios de que as normas de defesa do consumidor levou nenhum grupo a falência nem a concordata ou atual recuperação judicial o cigarro patrocinava filmes revistas e Fred Flintstone por exemplo era garoto propaganda de uma indústria de cigarros da Hanna Barbera é sempre muito perverso quando o acesso à cultura ele é divulgado difundido como se só fosse possível por meio de violação de regras previstas na constituição nenhum grupo econômico cumpridor da lei é levado à falência por minimamente cumprir a lei todos aqueles que exercem atividades econômicas tem uma função social estabelecida na constituição é algo inegável e indisponível então eu concluo essa nossa apresentação deputado Rodrigo agradecendo mais uma vez essa oportunidade dessa audiência bastante democrática e fico feliz com a fala de todos os deputados que estiveram aqui presentes que não são levados ou não podem ser subestimados a essa lógica de que o acesso a direitos sociais tem que ser realizado ou só pode ser realizado por violação de outros direitos sociais então mercado e direitos sociais sempre coexistiram e é o nosso apelo que eles continuem existindo obrigado em sequência você dá a palavra ao senhor Renato Godoy novamente então agradecer a comissão pelo espaço pelo debate da publicidade infantil para que o debate da publicidade infantil não passasse ao largo desse projeto de lei do 3515 de 2015 inicialmente responder as perguntas do nobre deputado Severino Ninho sobre os casos jurídicos que o programa Criança e Consumo tem promovido desde a sua fundação em 2006 você pediu para elencar o caso mais emblemático e elencaria o caso que recentemente teve uma decisão muito contundente do Superior Tribunal de Justiça que foi o caso da promoção gulosa da Balduco inclusive hoje foi a notícia de que a empresa Balduco havia perdido no STJ no ano passado e agora o ministro Celso de Mello da STF negou recurso à empresa então é o caso mais emblemático justamente por ter sido o primeiro a chegar à última instância com uma decisão clara eu citaria aqui a fala do ministro Herman Benjamin citado diversas vezes aqui na nossa audiência nós temos uma publicidade abusiva duas vezes por ser dirigida a criança e dirigida a criança no que tange a produtos alimentícios não se trata de paternalismo sufocante nem moralismo demais é o contrário significa reconhecer que a autoridade para decidir sobre a dieta dos filhos é dos pais esse pronunciamento do ministro é bastante contundente ele responde em parte a próxima pergunta que o senhor me dirigiu que é justamente sobre o poder dos pais dizer não ou sim aos seus filhos o que há hoje em uma sociedade como a brasileira e que nós sabemos que os pais as mães os responsáveis pelas crianças passam boa parte do seu dia em seus locais de trabalho sobretudo nos grandes centros urbanos há uma imensa dificuldade de deslocamento um problema sério de mobilidade e muitas vezes a televisão ou a internet ou outros veículos acabam sendo a companhia dessas crianças durante o dia então nós consideramos que essa argumentação que muitas vezes a gente ouve diz assim não basta apenas o pai ou a mãe dizer não isso não se trata nem de uma disputa não é uma disputa entre o não e a publicidade é um massacre a palavra do pai da mãe do responsável da criança certamente não vai prevalecer diante desse contato diário de outono da criança com apelos do mercado então acho que mas sem dúvida o diálogo entre os pais entre pais mães responsáveis e seus filhos é fundamental para até se perceber a influência da publicidade no interior dos lares por fim agradecer a comissão ressaltar que nós defendemos então a exclusão desse parágrafo quarto do artigo 37 do código de defesa do consumidor e dizer que seria um passo fundamental para que não tenhamos nenhum tipo de volta ao passado para que a gente possa proteger as crianças da mensagem publicitária da mensagem abusiva passo a palavra então ao senhor Rodrigo representante da Maurício de Sousa Produções então mais uma vez obrigado pela abertura de uma discussão democrática republicana e enfatizando a nossa preocupação reforçando as empresas licenciadoras Maurício de Sousa Instituto Ayrton Senna entre outros são contra a publicidade enganosa e abusiva se existir algum caso de uso inadequado do personagem isso tem que ser punido pelas regras que já existem e a nossa preocupação é que com a coibição com o clima instável jurídico é que a produção de conteúdo infantil seja desestimulado um exemplo disso sim é a televisão aberta que acaba acolhendo o lazer da maioria da população brasileira hoje não tem mais a programação infantil o que joga as crianças para a programação adulta e a publicidade adulta então a gente acha um pouco de contrassenso se a gente quer proteger a infância a gente retira a produção de conteúdo feito por empresas sérias comprometidas para essa criança para essa família e expõe ela a programação adulta e a publicidade adulta contida nesse conteúdo um exemplo disso é uma pesquisa feita qual é o maior número de horas que a criança fica vendo e que tipo de programação novela big brother e jornal isso é a programação que a criança brasileira assiste não é o desenho o problema não é o desenho e esse desenho produzido às duras custas dos artistas nacionais então a gente não pode comprometer toda uma produção toda uma indústria de produção de conteúdo nacional que levou dezenas de anos para ser construída a duras penas pelos casos infortuitos e infelizes esse bom senso que todos aqui temos que ter o que é abusivo e que não é abusivo no caso da o exemplo da epidemia das crianças obesas aqui mesmo antes foi citado o caso da epidemia da dívida e alguém discute a proibição da atividade dos bancos alguém discute aqui a proibição da publicidade dos bancos dos serviços bancários não só que daí a gente vê alguns projetos de lei algumas resoluções que pela descrição o uso de cores vivas o uso de personagens o uso de personalidades infantis a gente entende isso como uma censura e qual a penalidade que a gente está fazendo por produzir conteúdo infantil que é julgado diariamente pelos nossos fãs e pelos nossos consumidores se esse mal é tamanho no dia seguinte esse público nos rejeitaria e não é isso que nós vemos é esse apontamento que eu gostaria e de agradecer novamente o contraponto muito obrigado obrigado senhor Rodrigo passo a palavra ao deputado Chico Lopes que é um dos autores do requerimento é porque a gente não tem sossego aqui é para votar e volta aquela coisa eu acho que tudo que foi discutido aqui tem uma importância mas esquecer da importância maior quem educa filho é pai não é televisão não é a Mônica agora pelo tipo de capitalismo que nós estamos levando ninguém almoça mais junto um filho está lá no quarto outro está lá no outro está todo mundo dentro de casa agora todo mundo não falando com todo mundo isso é um novo tipo de família que vai se gestando e que nós ficamos nessa dúvida como fazer inclusive nós mesmo que somos pai avô bisavô etc e tal outra eu acho que por exemplo a questão da criança sempre foi vítima de certo modo de publicidade Xuxa ela vendia tudo sapato bota mas eu só fiz uma crítica a ela como pedagogo ninguém bota a filha de criança e ela chamava todos de baixinho então é uma questão que a família tem que resolver por mais que você queira dizer aqui e lá os pais da graça da Deus não está na televisão porque ele está mais tranquilo a televisão passou a ser o motivo do meu filho ficar dentro de casa e não ir brigar na rua etc e tal essa que é a questão ou a família assume o seu papel de educador de orientador dos filhos ou nós outros não somos eu sou professor e sabe perfeitamente que o professor é o que cara que mais recebe a instabilidade familiar os garoto começam a dar trabalho ele não é o trabalho vai lá pois é então nós estamos diante de um capitalismo que quer vender tudo até a mãe da gente se ela vacilar um capitalismo que botava a saia nas canelas da mulher depois botava em cima porque eles tinham o que nós temos que ter uma educação de consumidor para consumir aquilo que é necessário diante da qualidade e do meu poder acusativo eu vou comprar uma coisa e pago em 48 meses eu pago aquela coisa 3, 4 vezes primeiro eu sou levado pela propaganda e outra eu tenho o direito de querer aquilo também ou não tenho e aí a gente paga um preço por certas coisas mas eu ainda sou muito conservador em família eu acho que certas coisas se eu levar na família não é aqui na câmara não é reunião de pais e mestres mas lá em casa a mamãe olhava para mim e estava conversando aí agora disse olha como ela é engraçada de me responder olha como é espera aí na gente nem tanta terra como a minha época mas nem tanto o mar porque se afoga deputado Celso Urso Mano passar a palavra à excelência para fazer as considerações finais senhor presidente Rodrigo Martins nossos convidados já foram citados todos senhoras e senhores deputados nossos todo o público que acompanha aqui na comissão e fora da comissão pela TV Câmara eu gostaria de fazer algumas considerações em relação ao que foi discutido aqui se falou muito de obesidade infantil e da influência da publicidade isso também está diretamente ligado à orientação que se dá dentro de casa na família você quando a família orienta seus filhos com relação ao que eles devem consumir em que hora em que momento devem consumir você não tem crianças abusivas quando os pais dão exemplo comendo coisas saudáveis etc você acostuma seus filhos desde pequeno a comer coisas saudáveis eu tenho dois filhos pequenos três filhos mas dois pequenos dois crianças que não são obesas são magras e tem uma alimentação saudável aprenderam desde do berço a comer verduras saladas e uma série de outras coisas então isso também está ligado não só a publicidade está ligado a educação infantil a educação se dá em casa familiar a questão da publicidade com relação a crianças ela não está só nos veículos de comunicação vou deixar isso bem claro hoje ela está espalhada pela internet e é uma terra de ninguém onde nós não conseguimos através do texto legal estabelecer regramentos vou usar como exemplo minha filha de quatro anos de idade ela entra na internet sozinha e vai lá assistir as historinhas da Baby Alive é uma boneca que custa em média de duzentos e oitenta a trezentos e cinquenta reais nós estamos falando de uma boneca que a maioria da população brasileira não vai ter condição de ter ou se tiver vai ter uma boneca só veja lá são historinhas feitas por adultos e algumas historinhas feitas por crianças patrocinada por quem? pelo fabricante e é terra ali desconhecida mas eu vou lhe garantir uma coisa minha filha não pode chegar perto de uma loja porque ela quer uma e são vinte modelos de boneca Baby Alive vinte modelos cada uma trezentos e cada semana eles lançam uma e na nas historinhas aqueles que estão sendo patrocinados ali naquelas historinhas e é só entrar na internet e ver agora aí são quatrocentos mil acessos seiscentos mil acessos muito mais do que um programa infantil que chega a ter dois pontos de audiência e atinge com dois pontos de audiência oitenta mil lares cada ponto cento e sessenta mil lares estão falando de quatrocentos quinhentos seiscentos mil acessos e essa criançada vai lá e assiste e aprende agora olha a gravidade dessa história esses dias a minha filha com quatro anos de idade queria um imã e aí chegou para minha esposa e disse eu quero um imã porque você quer um imã filha eu quero um imã para grudar aqui na chupeta para pegar na boca da boneca porque eu vi na historinha da Baby Alive e sacou isso aí em casa procurando o imã e foi na geladeira e queria arrancar o imã de um daqueles negócios da geladeira uma criança de quatro anos de idade pode levar esse imã na boca e nós temos um problema quem que segura isso por isso que quando eu defendi aqui a manutenção do texto original do Código de Defesa do Consumidor é porque nós vamos avançar se nós tentarmos andar do jeito que nós estamos tanto com o texto do Senado ou com o texto da Câmara aqui do relator nós vamos travar esse projeto aqui tenho certeza absoluta disso porque nós estamos falando de forças antagônicas e muito potentes todos os lados aqui tem força e o que vai acontecer é que nós não vamos andar com uma questão extremamente importante que é do endividamento que é uma é uma discussão que já era para estar aprovada tem que ser colocada na mesa e tem que ser aprovada porque é importante para a população eu só contar uma história eu conheço o Maurício de Souza há muitos anos desde a década de 80 e em certa oportunidade que tudo tem um lado que é discutível mas tem um lado bom em certa oportunidade o Maurício veio aqui a Brasília e disse eu gostaria de fazer uma revista para orientar as crianças a não usarem droga e ele fez a revista e doou gratuitamente os personagens a revista e tudo para o Ministério da Justiça eu vou perguntar para todos os nossos convidados aqui saiu a revista não não saiu a revista porque no meio dessa história toda tinham aqueles que eram possuidores da inteligência da educação infantil e achavam que a linguagem que ele praticava ali não era uma linguagem apropriada para crianças quantos anos tem as revistas são 50 anos falando com as crianças 50 anos 50 anos deputado Chico 50 anos complementando são 1 bilhão de revistas distribuídas fora desenhos animados uma série de outras coisas olha eu tenho esse projeto até hoje a revista que eu acabei guardando o Maurício ficou tão chateado que ele acabou indo embora depois de várias tentativas várias tentativas de resolver o problema e aqueles que se diziam na época isso faz muitos anos foi na década de 90 se diziam os entendidos de linguagem para criança botaram tantos senões que queriam mudar a história toda e acabou que não aconteceu nada porque o que eu quero dizer é o seguinte nós não somos por isso que eu estou contando eu estou contando isso por um único motivo nós não somos donos da verdade nós tentamos fazer o melhor e nesse momento eu acredito que o melhor é manter o texto do jeito que está para a gente evitar perdas que é o que mais me aflige os ganhos eu gostaria sempre a gente sempre quer ganhar mas eu não quero perder então se já que a gente não quer perder vamos segurar do jeito que está para evitar alguma perda obrigado